O mesmo prazo vale para quem quiser transferir o domicílio eleitoral, mudando o município onde vota, bem como para incluir o nome social no título de eleitor. A data vale também para idosos e pessoas com mobilidade reduzida solicitarem a transferência do local de votação para uma sessão acessível. Todos os procedimentos relativos ao título de eleitor, incluindo a emissão do documento pela primeira vez, podem ser realizados inteiramente online, sem a necessidade de sair de casa, por meio do atendimento online ao eleitor, assim como pagar multas eleitorais atrasadas e solicitar a revisão de dados no caso de títulos cancelados. Em campos, a Justiça Eleitoral informa aos eleitores e eleitoras, com restrição de manuseio ou dificuldade de acesso ao sistema digital Título Net, que está promovendo atendimento presencial nos cartórios eleitorais, amanhã, das 11 da manhã às 7 da noite.